Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e fique conosco até o final. Celso Portioli aceita Jesus e vídeo viraliza. Vamos ver? Mas antes de continuar, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para você ficar atualizado com tudo o que acontece no Brasil, no mundo e no meio cristão. Bora para o vídeo! Há poucos dias, o apresentador Celso Portioli declarou em entrevista ao Podi Enosso, que estava muito perto de se tornar evangélico. O artista esteve recentemente em Israel com um amigo pastor, onde realizou o seu desejo de ser batizado no Rio Jordão. Neste domingo 21, ele publicou um vídeo da música Bondade de Deus, do cantor evangélico Isaías Sade. O que muitos não sabem é que, apesar de Celso ter revelado que está a um passo de se tornar evangélico, ele teve um momento especial em sua vida neste ano, quando aceitou Jesus. Em maio, Portioli aceitou a Jesus durante uma conversa com um amigo, o pastor Júnior Oliveira. Na ocasião, o apresentador confessou Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. No início, leu a passagem de Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, que diz, Logo em seguida, Celso repetiu uma oração para confirmar a sua escolha. Ele diz, Senhor, neste momento eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas e muitas das vezes decisões erradas. Eu te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados e por andar muitos anos da minha vida sem entender de verdade a Tua Palavra. Por isso, neste momento, diante do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero te pedir e te aceitar como o Salvador da minha vida neste momento. Eu te aceito como o Salvador, agora e para todo o sempre. Amém. Orou o Celso. Obrigada pela sua audiência. Deixe aí embaixo o seu feedback e coloque a hashtag Eu Gostei. E até o próximo vídeo. Dê uma olhadinha na nossa descrição. Muitos links importantes para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.